Falar de comida, porque hoje a nossa gastronomia vai apresentar uma receita, gente, de um prato que é a cara do povo potiguar. Paçoca no pilão. Pois é, Vanessa Florencio vai mostrar o segredo dessa receita de uma paçoca no pilão deliciosa. Olha só. Paçoca no pilão. A gente vai fazer essa receita deliciosa aqui da paçoca de pilão, mostrar passo a passo. Muito obrigada, dona Dalva. Parabéns aqui pelo estabelecimento. E a gente vai agora mostrar para vocês um pouquinho dessa receita. E quem vai ensinar essa receita para a gente aqui direto da cozinha da paçoca de pilão é o Manuel Neto, que é chefe de cozinha aqui já há 27 anos. É, há 27 anos que trabalha aqui na restaurante da paçoca de pilão. A gente vai ensinar aí o passo a passo. E presta atenção, anota aí os ingredientes dessa receita. Para fazer a paçoca de pilão, você vai precisar de 250 gramas de carne de sol preparada, 35 gramas de óleo de soja, 50 gramas de cebola branca ralada, 100 gramas de cebola roxa em rodelas, 60 gramas de farinha e 35 gramas de manteiga da terra. Por onde é que começa a carne já está ali no fogo, né, Manuel? Já está no fogo, então agora a gente vai escorrer ela. Pode ir lá. Para a gente lavar um pouquinho, depois a gente fritar para ir para o pilão. Primeiro agora a gente bota o óleo aqui na frigideira. Certo. Ó, aqui já está no ponto aqui, ó. Vamos tirar ela, vai para o pilão. Cinco minutinhos aqui no fogo, ó. Ela já está boa já. E esse aqui é o famoso pilão da paçoca de pilão, né? Aqui é onde a carne vai ser batida, né? É, aí é onde a carne vai ser batida. Para ficar mais fácil para o povo em casa, se tiver um unificador, não tem problema, é só passar um unificador. Carne pronta já, saiu do pilão, agora a gente vai voltar ela para o fogo com o rastante dos ingredientes, né? Com o rastante dos ingredientes, para a gente fazer ela com os ingredientes. Começando aqui com óleo. Cebola ralada branca. Agora vem a carne. Farinha. Farinha. Essa é a farinha tradicional. Essa é a farinha tradicional. Cibola roxa, cabinha. Paçoca de pilão aqui, diretamente do pilão, diferenciada, né, gente? Prontíssima demais. Quero agradecer muito ao Manuel Neto aqui, que nos ensinou essa receita. Muito obrigada. De nada. Quem quiser vir em restaurante, paçoca de pilão, a gente tem mais aberto para todo mundo vir almoçar. Com uma delícia dessa, da paçoca. Se não puder vir, é só ligar que a gente vai deixar em casa. E nada melhor do que encerrar essa matéria da melhor maneira possível. Olha só, essa mesa maravilhosa que eles prepararam para a gente, além da paçoca, gente, que, claro, né? Vou provar aqui. Tem muita coisa. Lembrando que a paçoca de pilão fica aqui no litoral sul, na praia de Piranji. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho